Ela senta arrastando, que o sacode continua Senta chuca, sobe chuca Ela senta arrastando, que o sacode continua Costura, boné pra trás, da poste mordendo Feito o play só do lançamento Elas rendem, não tem gente E vi que tá, tá no pulso E o beck tá na orelha, ponta a ponta No São Luís em cima da XJ6 Antem, deu uma caô Cair até na porrada Uma disse, me é fiel a outra A minha namorada, mas me ama Tá, meu dia, tem coisa que eu nem entendo Vou partir pra rua 2 Cortando só lançamento Fudendo, fudendo Fudendo, fudendo A cada dieta, semana Uma piranha eu tô comendo Fudendo, fudendo Essas minas são tudo loucas Nós tá cá sem camisinha E uma sabe da outra Eu dei pro DJ e ele me deixou parada Vou ter que andar de novo Só porque eu sou safada Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vem me comer de novo Só porque eu sou safada Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vem me comer de novo Só porque eu sou safada O DJ tá embrasado Tá na onda do copão Muito louco na favela É o famoso fudelão Na tchaca, 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 é socadão É socadão Na tchaca, na tchaca, é socadão É socadão Ele, ele tacou, o palhaço Taca, ta, 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 ta Taca, o palhacinho Vem tacou palhação Taca, ta, 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 ta Tricol take algo match Eita me devolve pelo amor desse mundo Legenda por Sônia Ruberti